Aí ele é solteiro, chega em casa, abre a geladeira, vem aquela sobra de comida, dois, três dias, fala, e se ele olha pra aqui, sim, não vou comer isso não, porque ele não tá ligando. Aí vai pra cama, a corretora tá na cama, bate um e tal, vai dormir, né? É de lei, é de lei. Aí ele tá, cinco, dez anos em casado, chega na cama, enquanto a mulher, ele olha, olha... A geladeira. Eu não vou comer isso não, eu vou é pra geladeira. Mas a mulher não pode ser boba não, sabe, minha filha, porque esse foco tá lascada, é ou não é? Que é o rata babaca, é o homem, o rata babaca. Você que é lá na onde é, que é a cidade, a penalizão, nós não é de mim, macapá. Macapá é o que é, macapá? Olha o homem, o homem não, olha, o homem é um negócio. Eu tenho um amigo que é casado, que é minha ferida, todo dia chegou com a mulher perguntando, por que é que na hora do orgasmo você não grita? A mulher, seu grito é que você nunca tá perto. Agora, o pior de todas as espécies, sabe qual? O miserável mão de vaca consumido, não tem, não tem, tá ali, ó, não tem nada. A história é média, ela é nata. Ela não tá fazendo regime que eu sei. Não, olha, o sujeito era tão mão de vaca, tão consumido, que ele foi fazer cocô. Entre o pós-na-calça e a cueca tinha uma nota de cinco reais. Quando ele baixou no vaso, ele... Quando ele olhou e caiu cinco reais, puta merda. Eu vou tirar, quando eu vou perder, eu vou tirar, né? Agora, se eu descer minha mão aqui, ela chanteou dele. Se eu não descer, eu perco cinco. Não, nem se quer, eu vou... Não, nem se quer, eu vou... Ela também tem colagem, não. Aí ele ficou na dúvida. Eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tira, eu tira, eu tira, eu tira. Pegou uma nota de cinquenta e roubou o teste. Cinco, eu não tenho colagem, não. Agora, se eu tenho cinco, eu não tenho. O teste de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Não dá pra pegar, não. Eu dou esses conselhos, senhora Carilha. Ah, pode chamar de você? Posso. Uma mulher nova. Bonita. Se ver, não, eu já adorei. Não posso, não? É casada? Separada? Viúva? Pronto. É a mulher que tem mais sorte no mundo, é a viúva desse mais. É a única mulher que realmente sabe onde o marido está. Se não tiver muito exigente assim, se tiver muito aturejo na vida, é fácil. Eu quero voltar àquela terra que eu adoro. Gente, vocês precisam conhecer a Anacaju. Não é brincadeira, não. É bonita ou não é? É do caralho, é do caralho. Você chega de avião a avião, vem entrando pelo mar, vê-lo, velho. Eu só vi aquilo no aeroporto chamado Laguardia, em Nova York. Tem dois caras, é verdade, a gente pode chamar. É o encanto. Aquilo tem pouco. Mas é pouco, não é muito. Diminuiu um pouquinho, não foi? Não vieram pra cá, não foi? Mas olha, esse negócio de cor, vamos deixar pra lá, vamos deixar pra lá. Eu sou um homem, eu tô brincando, viu? Eu tô brincando, mas eu sou um homem extremamente bem casado. Eu brinco assim, ah, marido. Porque não é ela. Mas tudo que a minha mulher me pede, eu atendo. Outro dia ela tá dizendo assim, bem, é de que não me chamo de bem, não. O banco me toma. Vamos quebrar a rotina do nosso casamento. Eu digo, é comigo mesmo quebrar a rotina. Eu vejo a minha mulher, o melhor hospital particular é importante. Você acredita? Foi. Cheguei na recepção, pedi a chave do apartamento e subi com ela pra gente. Né, você tá refriando. Tá o grau dentro do leite do hospital, em cima daquela vaca, pra ver o velho set. Só que você sabe como é set, né? O amigo já tava aí, né? Sabe ou não sabe? Jura? Jura, se você quiser. Set. Gemino, declaração de amor, grito, sussurro e aquele barulho. Ei, 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 ei. Aquele barulho tomou conta do hospital. Olha, a administração não sabia o que era aqui, mandou chamar a segurança de festa. A gente tomou. Ei, 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 ei. O segurança do hospital, quando há na porta do apartamento, o cego é transando. E vocês são doidos, porra. Fazer isso aqui em pleno leite do hospital. Por que é que vocês não vão transar no hotel, que é o canto mais apropriado? Gente, eu parei na hora. Eu digo, seu guarda, eu já fui em tudo que é botar em Fortaleza. Mas não tem nenhum que aceita esse cartão do Unimed. Mas é verdade? É verdade. Se eu quiser, eu quero o seu que eu quero.